Agora a Tonha na bola vem batida, mandou a goleira lá Goleira aí, Yara Eita defesaça da goleira aí, agora Já tá autorizando aqui a Sandiel, vem batida, bateu, bateu, vai gol Bola vai no alto, ali a goleira lá, se estica toda em gole, o frangasso, Godal Frangasso, uma bela batida, mais um frangasso entre as pernas que eu não tinha visto no pênis Aqui Toninho, já tá autorizado, vem batida, bateu, bateu, vai gol É Toninho de penalidades Aqui Na cidade de Andalândia Já tá autorizado, vem batida, bateu, vai Goleira lá, não depende ali, Godal Bela defesa com a mão, tirando de mão, trocada no alto Toninho na batida Toninho batou, é gol Toninho sempre dando aquelas bicuda, poderosa no bagagem Bicuda se pega na cara da goleira e se eu daqui sair chorando Existe a presença do nosso perfeito aí, eles, Martins Agora Aqui no meio do povão, aqui na areguinha, no meio dos atletas Já tá autorizado, vem batida, gol contra da goleirona Primeira vez que eu vejo gol contra de bobo ainda E segundo o Brasil, 27. O Tunga na bola já está autorizado. Mas não tem! E aí da dupla Sandrile. As goleiras destaques aí que estão sendo essa dali, né? E aquela lá da bolsa do Flamengo. Vai bater para a esquerda ou para a direita, Sandrile. Sandrile já está autorizado. Bateu a gol! Uma pancada no alto. Se perder, dá adeus, Gonzalez. A Tunga se ela perder, adeus. Já está autorizado o Tunga. Bate de perna à direita. E bateu! E acaba! E ela dá adeus e sai sorrindo. Mais feliz do que se tivesse vencido, Gonzalez. Não, ela sai comemorando a derrota do seu próprio time. Isso é... E confirma este. Juntou para fora não, gente. É a tona de penalidades aqui na cidade de Hidrolândia. Agradecer o convite. É da Prefeitura. Mais uma dupla, gente. Atenção agora... A dupla da Pathy versus... A dupla da Sainara. Vamos! Atenção. A dupla da Pathy versus a dupla da Sainara. Vamos! Vamos!